E aí galera, vem agora compartilhar com vocês o meu Facebook, que eu acabei de criar aí o Facebook né, a pedido do pessoal que tá pedindo muito aí o Facebook meu, então quando vocês entrarem no meu canal ou até mesmo aí vocês cliquem aí na descrição deste vídeo, aí embaixo vai ter aí o link para o meu Facebook aqui ó, quando vocês entram no meu canal, vocês vão ver um canal assim desse jeito né, os meus vídeos, tudo aqui ó, bacaninha, tá, tudo que eu faço ó, tá no esquema, aí quando vocês verem aqui ó, nessa opção ó, vai ter aqui ó, Facebook Resubto, só clicar aí no Facebook e eu acabei editando aí pra mim, a pedido de muita gente, nunca mexi na vida no Facebook, então eu não manjo nada, tá, eu só editei mais ou menos aqui pra mim, mas quando vocês verem aí não vai tá assim não, assim, todo editado assim, cheio de trola, não ó, provavelmente vai tá assim ó, ver como público aqui ó, quando vocês visitarem, ó aqui ó, nem mudou, mas vai tá aí o meu Facebook, vai tá no, na forma que vocês tenham aí, no, editado no seu PC, tá, se vocês editaram o seu Facebook, vocês vão ver da forma que vocês editou, então vamos lá, tem aqui o Facebook, básico né, como eu disse, eu sou iniciante, não manjo nada, então só criei mesmo, postei aqui algumas coisinhas que eu já tinha no meu canal, que são as playlists dos meus vídeos, então eu coloquei aqui ó, começando lá de baixo ó, temos aqui os meus, meus, os meus blogs aqui, os links ó, ver mais, as fotinhas ó, esses daqui é tudo playlist ó, tá escrito aqui ó, playlist ó, de vídeos, aí você clica aqui ó, vai abrir uma playlist, que são as minhas primeiras publicações ó, vai direto para o YouTube ó, pra ver os vídeos, que eu compartilhei aí né, só pra, mais pra teste mesmo, se vai dar tudo certo aqui no Facebook ó, skins, novos velocímetros, novos playmg, novas missões ó, tudo, pra facilitar um pouco aí a procura do, do pessoal aí por mod, skins ó, só ler de boa ó, tá, coloquei algumas coisas aqui, então, então, vai tá aí facinho ó, vocês que já manjam de Facebook aí, que a, já são mais experientes do que eu, então vocês já vão saber o que fazer aqui né, temos aqui a opção adicionar aos amigos aqui, vocês podem tá me adicionando, seguir, me seguindo, deixando mensagens né, como eu recebo muitas mensagens no Facebook, aqui no YouTube mesmo, provavelmente eu vou receber muitas mensagens aqui, então, pode ser que fique meio difícil de responder né, porque eu trabalho durante o dia, não tem muito tempo né, eu fico mais editando os mods, mas o que der pra mim ir respondendo, eu vou respondendo. Tem aqui até uma opção de bate-papo aqui, que o pessoal que já manja de Facebook aí, já vai saber como é que funciona isso aqui, eu acho que é para todas as pessoas que entrarem aqui, e for seguindo, conversarem entre em si né, eu acho que é para isso, vou deixar tudo online aí, aberto, qualquer pessoa pode tá vendo, vou deixar tudo público, tá, que é apenas publicações mesmo, o que eu lançar novo aí, que eu editar um mod novo, eu vou tá compartilhando aí também, vou começar a utilizar o Facebook aí, pra ver se o pessoal fica mais fácil aí né, vocês adicionam aí, vocês que manjam, pode ficar à vontade aí, então, é isso aí galera, tô apenas mesmo divulgando aí, que eu criei essa página aqui do Facebook, tá, então, é isso aí, é isso aí, então vai ter aqui a descrição do vídeo aí embaixo, vai ter Google+, também, se vocês, se vocês já, já adicionou no Google+, porque o Google+, é o mesmo esquema do Facebook aqui, então, deixa eu ver, tá aqui, o Google+, aqui, cadê, aqui ó, Ressubi, vou deixar aí na descrição do vídeo, todo vídeo que eu publico, também é publicado aqui no Google+, e vocês, então, me adicionem também, além do Facebook, aqui no Google+, ó, vocês entram, vou deixar na descrição, aqui, vai aparecer aqui ó, a opção seguir, adicionar, vocês adicionem como amigo, ou como quiser, e toda vez que eu publicar um vídeo, o Google+, vai te dar uma notificação, vai funcionar o mesmo esquema do YouTube, qualquer comentário que eu faço, até ó, vem para o Google+, aqui ó, vem tudo, 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 aí vocês podem ficar por dentro aí, tá, o mais estranho, que esse aqui, que é o meu, o meu perfil oficial do YouTube, né, Ressubi, mas o outro que eu nem utilizo, tem 73 milhões de visualizações, enquanto que o Ressubi tem apenas, 377 mil, não entendo o porquê, mas, acho que o pessoal tá me adicionando, é nesse aqui ó, não, só tem 196 segundos de Google, e aqui, 700, como é que tá certo, beleza, vocês adicionam nos dois se quiser aí, só que o que é mais ativo é esse, tá, o ativo, e sempre tá mandando notificações, aqui ó, que é os últimos vídeos que eu já enviei, beleza, então galera, então é só me adicionar aí, no Facebook, tudo, então fiquem cientes, que eu não manjo nada de Facebook, tá, se tiver alguma coisa errada aí, vocês me avisem, ideias novas também, e aos poucos eu vou melhorando aí o canal, tá, então, beleza, então fui!